Música Olá, hoje é terça-feira, 15 de dezembro e está começando o Multiplix Notícias Noite Ontem, Johnny Maicon e Serginho, prefeito e vice-eleitos em Nova Friburgo, se encontraram com o governador em exercício do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro Na reunião, os triburguenses levaram demandas da cidade, entre elas a habilitação de 10 leitos de CTI Covid pediátrico e 50 leitos de CTI Covid para adultos Os futuros representantes do município pediram ainda que o estado atualize a Comissão de Transição de Nova Friburgo quanto ao Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19 Para que possa ser promovido um planejamento para vacinação na cidade Ainda para a saúde, foi solicitada a conclusão das obras do Hospital do Câncer de Nova Friburgo Na ocasião, Johnny Maicon e Serginho presentearam o governador com uma camisa do Friburguense Atlético Clube Todas as demandas solicitadas ao estado, você encontra na editoria Cotidiano no portal Multiplix E a Fiocruz emitiu recomendações para que as prefeituras não relaxem as medidas de prevenção à Covid-19 De acordo com a Fundação, a expectativa de uma vacina contra o novo coronavírus não deve ser motivo de relaxamento Os especialistas da Fundação Oswaldo Cruz acreditam que nos próximos meses a busca por internações hospitalares E assistência médica especializada pode aumentar tanto nas regiões metropolitanas quanto no interior Em Nova Friburgo, por exemplo, a taxa de ocupação dos leitos CTI está em 85% de acordo com o boletim emitido pela prefeitura na noite de ontem Isso significa que o município conta com apenas seis leitos vagos Desse número, somente dois são da rede pública de saúde Números realmente preocupantes, então se cuidem e tomem todas as medidas de prevenção contra o vírus Mudando de assunto, vamos dar sequência à série especial sobre os 70 anos do Rotary Club Nova Friburgo Hoje você vai conhecer a importância da instituição no desenvolvimento do município O primeiro Rotary foi fundado em 1905 pelo advogado Paul Harris E mais três homens de negócios na cidade de Chicago, nos Estados Unidos A Associação Nacional de Rotary Clubs nasceu em 1910 E em 1912 o nome passou a ser Rotary Internacional devido à instalação da primeira instituição no Canadá, fora das terras americanas Depois disso, as instituições se espalharam pelo mundo inteiro com um único propósito Unir voluntários a fim de prestar serviços humanitários, promover valores éticos e a paz Hoje, já são mais de 12 mil clubes e cerca de 1 milhão e 200 mil rotarianos São membros de todas as profissões que se reúnem e atendem às necessidades da sociedade Cada Rotary conta com projetos e ações de acordo com a necessidade de cada lugar Mas também existem as ações rotarianas em nível internacional Você sabia que o Rotary é responsável pela erradicação da poliomielite? Essa é uma das maiores e mais importantes campanhas da instituição Hoje, a Fundação Rotária abrange o mundo inteiro e radicou a polio no mundo inteiro Com doação de todos os rotarianos para financiar as vacinas da polio no mundo Por trás disso tudo está o Rotary, que a vacina é paga pelo Rotary no mundo inteiro Desde 1985, todos os rotarianos, com uma pequena ajuda, juntam o dinheiro para que o Rotary Internacional Faça essas doações e imunize crianças no mundo todo A campanha de vacinação também tem ajuda de grandes fundações E todo o dinheiro arrecadado financia trabalhos de erradicação da poliomielite Como atividades de vigilância, assistência técnica e suporte operacional Cada dólar que o rotariano doa, Bill Gates doa a mesma quantia Então são milhões de dólares que é aplicado na vacina Além dessa ação que salvou crianças no mundo inteiro O Rotary Internacional também mantém outros grandes projetos Esse ano nós estamos dando ênfase aos programas de Rotary Internacional Que fala de água e saneamento, saúde básica da mulher e da criança Desenvolvimento econômico, educação, alfabetização e vários outros projetos Sempre que você ouvir o pedido de um rotariano, escute com atenção, porque é para o bem de todos No episódio de amanhã, repórter Mayara Gastim mostra o projeto de intercâmbio oferecido pelo Rotary Não perca! E o Ministério da Cidadania informou que os beneficiários do Bolsa Família Que tiveram o auxílio emergencial extensão cancelado, bloqueado ou negado Ganharam um prazo para requerer o benefício A partir de domingo, dia 20 até o dia 29 de dezembro As pessoas nestas condições devem fazer o pedido de revisão do benefício Pelo site Dataprev, estatal que processa os requerimentos do auxílio emergencial O processo é totalmente virtual, ou seja, não é necessário ir a uma agência da Caixa Econômica Federal Está aberto o processo seletivo para o ingresso de novos alunos na FAETEC São mais de 2 mil vagas em todo o Estado para turmas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, técnico de nível e ensino superior As oportunidades são referentes às turmas de 2021 e as inscrições devem ser feitas pelo site selecom.com.br Ou pelo site da FAETEC, até o dia 24 de janeiro Para concorrer às vagas de educação infantil, ensino fundamental e médio, não há taxa de inscrição Já para as demais vagas é necessário pagar um boleto no valor de R$ 55,00, que será emitido ao término do cadastro Os interessados também podem pedir isenção da taxa comprovando insuficiência de recursos financeiros Nesse caso, o pedido pode ser feito somente até o dia 28 de dezembro Outras informações sobre o processo seletivo você encontra no portal Multiplix, na editoria Educação E o Multiplix Notícias Noites fica por aqui Você confere essas e outras informações sobre a região serrana do Rio A qualquer hora no portal Multiplix.com Eu espero você amanhã às 18 horas aqui na TV Multiplix Uma boa noite e até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!